Tudo certinho com você? Hoje eu vou compartilhar um pouquinho de um passeio que a gente fez no interior da nossa cidade, no interior de Santa Catarina. E o contraste entre cidades e chacras e sítios. E aqui eu vou mostrar para vocês esse lugarzinho aqui. Olha que lugar belo. Que lugar lindo. Olha só. Não tem ninguém, não tem como eu entrar para mostrar lá dentro. Mas tu vê, tem aquela imagem, aquela pontezinha. Olha que lugar legal. Mostrando aqui por cima da cerca. Mas achei muito bonito para compartilhar com vocês. E a gente vai continuar o nosso passeio e a gente vai estar mostrando, conforme a gente vai vendo lugares bonitos, a gente vai compartilhar com vocês. Olha só. A gente já entrou, está passando carro. Esse lugar, olha, no alto da montanha toda. E olha a criação lá em cima. Olha só, aqui lagoa, pasto e um condomínio grande lá na frente. O contraste do interior nosso, da nossa cidade. Todo asfaltado, vocês podem ver o asfalto aí. Você pode passear para todo canto. 95% do nosso interior está asfaltado. Vamos continuar o nosso passeio e a gente vai parando e mostrando esse lugar bonito. O caminho que a gente está fazendo, aqui no interior, ele está escrito ali, a Rota Italiana. Aqui, olha. A placa lá onde fala, se você estiver por aqui, passando, você não deixa de fazer a Rota Italiana. Aqui a Rota Italiana agradece. Nós estamos bem em um trevo, onde tem o contraste de uma chacra bem bonita aqui com animais. Olha só. Uma chacra bem bonita aqui. Do outro lado da BR. Olha só. Que lugar lindo. Está nublado, não tem sol. E aqui eu vou estar mostrando para vocês. Olha só a montanha. E do outro lado, também é montanha. Olha só. Mas aqui, nós estamos numa comunidade de São João. E tem uma igreja aqui, ela é antiga essa igreja. Eu vou estar mostrando para vocês. De que ano que ela foi fundada. Aqui, essa comunidade. E aqui tu viu. O contraste de galpãozinho antigo. De muitos anos. Mais de 100 anos aquele galpão. E aqui, um gado de qualidade. Um tourinho muito bonito lá, de qualidade. Olha que lindo. Puxar um pouquinho. E a gente vai estar indo até ali. Eu quero estar mostrando a frente. Dessa igreja. Para vocês. E esse passeio. A gente vai estar mostrando esse vídeo. Na segunda-feira para vocês. Mas esse passeio a gente está fazendo no domingo. Porque no nosso cantinho da roça. A gente de segunda a sexta-feira. Tem muito trabalho. Então no domingo a gente sai. Para conhecer o interior da nossa cidade. Olha só. Lá na frente. Eu quero puxar um pouco. Para falar um pouquinho. Lá na frente. Aquelas casas lá na frente. É um condomínio. De pessoas bem de vida ali. Um condomínio. Muito bonito. Só pessoas da grana. Que tem esse condomínio ali. E aqui. Vocês podem ver para lá. Entre montanhas e valizinho. Elas partezinhas planas. Lagoas. E aqui. Essa igreja. Olha só a torre. Quero ver se a gente vê que ano. Que ela foi fundada. Essa igreja deve ter uma plaquinha. Aqui na frente. Para dizer. Que ano que ela foi feita. Olha lá em cima. Mocino. É uma igreja católica. Olha só. É uma igreja bonita. Mas o que eu gosto mesmo. De compartilhar. Com vocês. É paisagem assim. De tirar o fôlego. Olha só. Que coisa mais linda. Retirar o fôlego. Vamos continuar o nosso passeio. E a gente encontrar alguma coisa. Que vamos encontrar nesse passeio mais bonito. A gente. Compartilha com vocês. Olha só. Eu amo. As montanhas da nossa cidade. Da nossa região. Olha só. Fazendo um 360 grau. Aqui é o pátio da. Dessa igreja. Ela está no alto. Muito bonita. A parte da igreja. Dá para ver. Que é a parte. Toda ela. Só alguns. Algumas coisas. Que é mais nova. Mas tu vê. Ela é toda feita de pedra. Toda feita de pedra. Houve de certo. Ao longo dos anos. É uma. As reformas. Colocaram. Dá para ver. Colocaram o ar. Mas até a torre dela. É toda de pedra. Buscar essa imagem. Olha só. Lá na frente. Carneiro. E o gato. Que coisa linda. Estava olhando aqui. Do lado. Tem uma. Uma chacrinha. E uma rua que entra aqui. Deve ir para as chacras. E para dentro. Mas do lado da. Da igreja. Na comunidade São João Batista. Aqui também tem. Essa chacrinha aqui. Galinhas. Papo. Olha aqui. A gente parou para mostrar. Compartilhar com vocês. Várias lagoas. Mas desse lado. Esse riozinho bonito aqui. Correndo ao lado do asfalto. Olha só. O asfalto ali. O asfalto ali. Olha só. O asfalto ali. E esse rio aqui. E a comunidade. E no final. Olha só. Olha só. Está para. Tempo nublado. Mas olha. As montanhas. No final. Olha só. Contrasto. Que coisa bonita. Querendo mostrar para vocês lá. Olha. Coisa mais linda. E para o vídeo não ficar muito grande. A gente vai encerrar esse aqui. E iniciar outro. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.